O objetivo das aulas é fazer com que os alunos aprendam a técnica dos instrumentos que compõem uma bateria de escola de samba, o hipnique, a caixa, o surdo, entre outros. Eles tocarão não só o samba-enredo, como essa variedade de ritmos que tem por aí no Brasil. Preste atenção na troca, que quando eu faço o sinal de troca, é troca de ritmo. Aquilo que a gente fez que os surdos trocam o tempo é a introdução de percussão. No meio da música a gente troca de ritmo, porém os surdos ficam iguais. Vocês aqui, né? Muda e as caixas também mudam, então é só sentir. Então vamos lá! Um, dois, samba e... O estudo da percussão promove o desenvolvimento de diversos aspectos relacionados à rítmica, como a memória, a percepção auditiva, a sincronia e a coordenação motora. E você pode ter acesso a esse universo de possibilidades a um preço bem acessível. Bom, o grupo de percussão são diversos instrumentos reunidos, com diversas pessoas de diferentes idades. Eu tocava piano, então isso facilitou bastante a minha rítmica. O meu objetivo aqui no grupo é buscar aperfeiçoar o ritmo, a musicalidade, que é muito importante para o teatro. Eu sou ator e trabalho muito essa dinâmica de musicalidade, de ritmo nas cenas. Vim com interesse específico no pandeiro e agora tive a oportunidade de ter contato com vários outros instrumentos de percussão. É muito gostoso estar aqui no grupo de percussão, porque além de ser prazeroso, a convivência é muito gostosa. Porque eu já tocava guitarra e eu acho que a percussão me ajudou muito na minha noção rítmica. Eu acho que até facilitou um pouco para tocar algumas coisas que eu não sabia direito. Eu procurei o grupo, porque como eu faço bateria, eu achei que tinha tudo a ver com o que eu já tenho feito. Só que eu me surpreendi, porque eu achei que eu ia chegar aqui e dominar os instrumentos. E não é bem assim, a pessoa é muito legal, a professora é ótima, tem uma paciência com todos nós. Quem sabe eu chego no Colodum. Venha cá, nós estamos esperando. Venha cá, nós estamos esperando.